Uma carreta carregada com 200 mil maços de cigarros que teriam vindo do Paraguai foi apreendida ontem à noite na Fernão Dias, em Perdões, no sul de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista ficou nervoso durante a abordagem e foi constatado a carga ilegal. O caminhoneiro foi preso e trazido para a Polícia Federal da cidade de Varginha. Tanto cigarro, hein? Pitágara, ele ia até morrer de câncer de pulmão de tanto cigarro do Paraguai. Oh, Deus do céu!